Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do novo Toyota Corolla Cross 2025 que promete ser mais econômico com etanol. A gente vai trazer esses dados aqui para vocês, mas antes peço para todos deixarem seu like e se inscreverem no canal. Realmente muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de crescer cada dia mais e conto muito com a ajuda de todos, então vamos embora. Nos próximos meses, o Toyota Corolla Cross 2025 será lançado, trazendo consigo leves atualizações visuais, mais recursos e uma notável melhoria em eficiência de combustível de acordo com a última lista do Inmetro. Isso se aplica tanto ao motor 2.0 aspirado quanto ao 1.8 híbrido, tá? Mas vamos lá. Seguindo os passos do sedã Corolla, a Toyota realizou ajustes na programação de gerenciamento do motor, além de outras mudanças como substituição dos pneus. Se as mudanças seguirem o padrão do sedã, o Corolla Cross 2.0 aspirado verá uma ligeira redução na potência, indo de 169 e 177, né? E 21,4 kg para 169 a 175 cavalos, quer dizer, muda ali 2 cavalinhos, principalmente com etanol, né? E 21,3 kg, quer dizer, perde 0,1 kg, tá? No entanto, houve melhorias significativas no consumo de etanol em estradas, aumentando de 9 km por litro para 9,3 km por litro. E com gasolina, de 13 km por litro para 13,3 km por litro. Se você só roda com gasolina no seu Corolla, vai ter apenas melhoria, né? Já que ele não perdeu tanta coisa, só 0,1 kg de torque. Na cidade, o consumo com etanol permaneceu o mesmo, enquanto com gasolina, houve uma leve redução. Quanto ao Corolla Cross 1.8 híbrido, não houve mudanças na potência e nem no torque, continua a 122 cavalos combinados, né? Tanto para a parte de combustão, quanto para os motores elétricos. No entanto, houve uma melhoria notável nos números de consumo com etanol, aumentando de 11,8 km por litro para 12,5 km por litro na cidade e 9,7 km por litro para 10,1 km por litro na estrada. Quer dizer, ele está fazendo acima de 10 com etanol, o que já é bem interessante. Com gasolina, houve uma leve piora em ambos os cenários, indicando uma priorização do combustível vegetal no novo ajuste do veículo. O lançamento está previsto para abril agora, né? Além também das melhorias mencionadas, o Corolla Cross 2025 deve trazer ajustes como a substituição do freio de estacionamento por pedal por um sistema elétrico, né? Juntamente com atualizações visuais externas. Também está prevista a introdução de um novo painel de instrumentos totalmente digital, pelo menos nas versões mais luxuosas, juntamente com outras alterações nos pacotes de equipamentos, tá? Enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixem aquele like e se inscrevam no canal. Valeu, falou e até mais.